Os moradores desse condomínio em Goiânia acordaram de madrugada com o fogo se aproximando do muro. Caramba, olha aí como é que está o fogo aqui do lado. O mês de agosto marca o início do período mais crítico das queimadas em Goiás. De acordo com dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, o número de focos de incêndio neste mês é quase 25% maior que no mesmo período do ano passado. Esse ano com as entradas da massa de ar seca predominando por muitos dias e aí não saímos aí dos 20% no período da tarde, chegando aí a 30% no máximo nesse período da tarde e nessa primeira quinzena. Primeira quinzena eu diria que ficou oscilando entre 15% a 20%. E a temporada de seca está só começando. Em Goiânia, a última chuva foi registrada há mais de dois meses. Começou aí o período seco em maio, aí vai maio, junho, julho e agosto, já caminhando para o mês bem crítico que é o mês de setembro, principalmente final de setembro, início de outubro, é o pico de temperaturas elevadas e baixa umidade. A situação se repete em todo o interior do país. O cerrado concentra quase 44% dos focos de incêndio registrados no Brasil neste ano. Combinação de altas temperaturas, ventos fortes e tempo seco. A tendência, infelizmente, é aumentar devido a esses fatores. A gente fala até o fator 30, né? Temperatura acima de 30 graus, vento acima de 30 km por hora, umidade abaixo de 30%. A fumaça gerada nos incêndios piora a qualidade do ar e traz transtornos para a população. Importante lembrar que os incêndios sempre são provocados por ação humana. Um ser humano, infelizmente, que vai ali e comete aquele erro. Às vezes não quer cometer o erro, às vezes quer resolver algum problema ali que ele tem em particular, acaba fugindo do controle e gerando um grande dano ambiental que vai colocar em risco a saúde e o ecossistema de toda aquela região.